Então isso é algo maravilhoso, essa é a sua prática, não importa onde você pratica ou seja o que for, onde quer que você esteja em sua vida, você pode praticar, cada situação cada momento são as duas dimensões, e é isso, o fim do medo vem com isso, o medo é uma condição humana normal para a maioria das pessoas, às vezes enterrada sob outra coisa, o medo em suas muitas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, raiva, realmente vem do medo, o estresse é realmente uma forma de medo, todas as muitas formas do medo são bastante normais, mas por que? Isso é tudo que você sabe, isso é o medo, você não sabe do que está ali dentro, uma vez que você saiba disso também, é o fim do medo, porque nada pode ser destruído, é por isso que começa o curso de milagres, que é tudo o que você sabe, o prólogo, o primeiro, antes de tudo começar, diz que este curso pode ser resumido nas seguintes palavras, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, aqui está a paz de Deus, nada real pode ser ameaçado, e isso está aqui, porque nada irreal existe em última análise, no mundo da forma, a forma, em última análise, não é real em si mesmo, nada irreal existe, nisso o que significa saber disso, está a paz de Deus, Deus é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair de suas mentes e podem praticar isso por meio de uma escolha consciente, estar presente. nada para pensar agora, apenas para estar presente. você não carrega sua história com você, quando está presente. sua situação de vida, eu uso essa palavra no poder do agora, muito importante, sua situação de vida, todo mundo tem uma, passado, futuro, relacionamentos, trabalho, saúde, finanças, onde você mora, o que acontece com você, e toda a sua situação de vida, você tem uma vida, você está aqui, você tem uma situação de vida, claro que tem, mas você também tem, não é que você tenha uma vida, você é a própria vida. E quando sua situação de vida é tudo que você sabe sobre si mesmo, que é outra forma de colocar essa percepção, é tudo que você sabe, então você sente falta da vida. Agora, você é muito bom em lidar com sua situação de vida, mas sente falta da vida. Você faz todas as coisas certas, mas isso nunca te leva a lugar nenhum, porque você sente falta da vida. A vida é agora, e a vida não está no fazer. A vida está no ser, no agora. Saia do pensamento para uma grande quietude, se você puder. E também, outra maneira, é não acreditar completamente em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Perceba que é um pensamento. É uma posição, é um julgamento, não totalmente identificado com isso. É uma história que você está contando a si mesmo. É incrível quantas histórias as pessoas contam para si mesmas em suas cabeças. Muitos estão completamente distorcidos. Não é a realidade. São as histórias. Como você vê a realidade. A realidade costuma ser muito mais simples e benigna que a sua história. Uma das primeiras lições do curso em milagres diz que você deve olhar para as coisas ao seu redor, na sala, e dizer nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada. Esse copo não significa nada. Essa mão não significa nada. Este chão não significa nada. Agora, o que essa lição significa? Isso não significa nada. O que isso significa é que está tentando apagar a conceituação contínua da realidade. Com rabiscos em um quadro negro. Porque o que quer que você pense que isso significa é um conceito em sua mente. E se você negar a conceituação contínua e compulsiva da realidade, é como apagar o condicionamento de sua mente. E chegando no lugar onde está o Dalai Lama, não sei. Portanto, esta lição do curso em milagres, tudo o que ela ensina é chegar ao lugar do vazio espaço, do estado de alerta. Não mais preso ao pensamento conceitual. Isso não significa nada. E é claro que é outro você. Você está se movendo para uma dimensão diferente, vivendo dessa maneira. É só você habitar e, de repente, a vida se abre. E toda a estreiteza que a mente lhe impõe se dissolve e a vida se torna espaçosa. Porque você encontrou o espaço interior. De repente, há um espaço para a vida. E não mais um lugar ameaçador. O que a vida vai fazer? De onde vem minha próxima ameaça? E, novamente, a mesma coisa. Por exemplo, há todo um ensinamento espiritual baseado em negar a realidade de sua história. Os ensinamentos de Byron Cate são baseados no simples fato de negar a sua história de como eu sei. Eu realmente sei que isso é verdade? Não, eu realmente não posso saber disso. Então, você chega ao mesmo lugar onde está o Dalai Lama. Eu não sei. Então, é uma coisa maravilhosa se você pode entrar nesse não saber. Então, mas é apenas não saber do ponto de vista da mente conceitual. Você está realmente conectado com uma inteligência mais profunda, incondicionada. E se você realmente precisa saber alguma coisa, a coisa vem. Mas vem da amplidão do não saber. Bem, é um pouco como pular de um penhasco e depois ver se você consegue voar. Para o ego, é um pouco assim. O ego diz, ei, ei, não vá por aí, amigo. Porque o ego resolveu tudo. Ele explica o todo, tem a sua filosofia de vida. Pode ser muito defeituoso, uma filosofia muito limitadora. Mas tem algum tipo de filosofia de vida. Cada pessoa tem sua história, através da qual interpreta a realidade. E, geralmente, não é uma obra de ficção agradável. Mas, pelo menos, você acha que sabe. Isso lhe dá uma base ilusória. E, claro, o ego pensa, não posso. Se eu abrir mão disso, eu não vou saber mais nada. O que, de certa forma, é verdade, mas não totalmente verdade. Em um sentido mais profundo, você apenas abre mão de uma distorção da realidade. Criada pela mente condicionada. Que faz parte da mente humana coletiva. Em qual o seu atual estado de evolução. E, assim, a mente coletiva, da qual sua mente faz parte, criou esse mundo feito pelo homem. Que está cheio de problemas. E eles parecem ser que surgem um após o outro. Quando você pensa que uma coisa é melhor agora, de repente, oh, meu Deus, agora é economia. Ferrou. E é isso. Então, é isso. E vem outra guerra. E é sempre assim. Agora, é claro, todos nascem em um determinado ambiente externo. E também nascem com certas predisposições. Podem ser parcialmente genéticos. Podem ser outras coisas. Que uma pessoa nasce com certos padrões. Em outras palavras, não precisamos examinar de onde vem. Mas para ver o fato de que o ser humano nasce, antes de tudo, em um determinado ambiente. Que pode ser violento. Ou pode ser relativamente pacífico. E a pessoa nasce com padrões. Você herda certo. Até mesmo o corpo da dor é parcialmente herdado. Alguns bebês choram muito. Eles têm um corpo de dor relativamente pesado já nesse mundo. Não significa que sejam espiritualmente menos avançados. O oposto pode ser o caso que não há como saber. Outros bebês são relativamente tranquilos. Então, há todo um conjunto de condicionamentos que acontece. Você entra no ambiente com certas predisposições. Então, o ambiente o condiciona ainda mais. Em tudo isso, não há escolha envolvida. Há apenas influências. Com certos padrões inconscientes que se tornaram o condicionamento de quem a pessoa é. O condicionamento inconsciente. Assim, o karma, a meu ver, é o condicionamento inconsciente que dirige sua vida. E isso ainda se aplica a muitos seres humanos. E o karma é, em parte, coletivo. Você nasceu com ele. E, em parte, pessoal. Eles vêm juntos. Então, na verdade, você só pode entender o karma não como um assunto abstrato, externo a você. Porque, então, você entra nos sistemas de crença e na filosofia. E não vamos por esse caminho. Você só pode entender o karma observando a si mesmo. E observando, e então você saberá muitas outras coisas. Mas, realmente, se você quer entender o karma, precisa olhar para si mesmo. Foi, então, que comecei a entender o que é karma. Quando surgiu algo que não fazia parte do karma, E, realmente, aqui chegamos. A chave, o surgimento da consciência, ou presença, ou despertar espiritual, não faz parte do karma. É outra dimensão que invade o reino kármico. Que invade essa vida. Portanto, você não desperta acumulando, Como, às vezes, dizem no Oriente, Bom karma. Isso é bom nesse nível. Você pode tornar as paredes ou os móveis do seu presente um pouco mais confortáveis. Mas há algo totalmente além do karma. Que pode entrar em sua vida a qualquer momento, Dentro da roda do karma e do renascimento. O renascimento é parte do karma. O significado mais profundo do renascimento é a identificação com a forma. Não precisamos nem acreditar em transmigração ou o que quer que seja. Você pode ver o nascimento em sua própria vida. Toda vez que se identifica com um pensamento que surge, Que é forma, Você nasce nesse pensamento. Porque se identifica. Seu senso de identidade está nele. Isso é karma. E você renasceu. Karma, então, é a identificação inconsciente com esses padrões. Que você herdou. A identificação condicionada e completa da consciência. Com os padrões condicionados. Assim, a consciência está sonhando. Pode-se dizer. É por isso que usamos a palavra despertar em muitas tradições espirituais. A consciência está despertando. A consciência está em um estado de sonho. Quando você se identifica com os padrões inconscientes. E então você está condenado ao renascimento. De fato, muitas vezes, todos os dias. Você renasce em uma reação. Uma reação emocional, mental. Nenhuma presença. Apenas renascimento em alguma forma. Ou você renasce em pensamentos que surgem. Acredita completamente em cada pensamento. E então age a partir desses pensamentos e emoções. E a ação cria outras reações. E as ações confirmam para você que você estava certo. Se você tem certos padrões mentais. Sobre, por exemplo. Que outras pessoas são basicamente desonestas. Apenas um exemplo de pessoas. As pessoas são tão desonestas. Estão todas tentando obter algo de mim. E isso tende a se confirmar em sua vida. Na sua experiência. Você pode experimentá-lo. Ou pode tê-lo experimentado. Antes de se tornar mais consciente. Esses são os padrões de pensamento habituais. Com os quais você se identificou. E isso é karma. Cria no externo a confirmação de que está correto. Então se você acha que o mundo está cheio de pessoas más. Você encontrará muitas pessoas más. Ou seja, pessoas inconscientes. E mesmo as pessoas que estão conscientes ou que estão a meio caminho entre inconsciente e consciente. Quando você se reúne com elas, sua crença as levará à inconsciência. E isso é karma. Portanto, o karma é a ausência completa da presença consciente. E, portanto, é automático. Ele se esgota. E o tempo não liberta você do karma. Isso é uma percepção errônea. De que, se você gastar tempo suficiente. Eventualmente, poderá se livrar do karma. O karma se renova e se repete. É uma roda. E assim, a única coisa que pode libertá-lo do karma. É o surgimento da presença. E como é que, para alguma presença de pessoa. Não sei te dizer o porquê. Só sei que, a qualquer momento, na roda do karma, pode entrar a presença. Pode acontecer com um criminoso preso, condenado à morte. Isso pode acontecer com alguém que nunca ouviu falar de nada espiritual. Pode acontecer com alguém que medita há 30 anos. Ou não acontecer com alguém que medita há 30 anos. Então, em sua própria vida, posso ver pelo que você está dizendo. Essa presença, já posso sentir isso. A presença já entrou em sua vida. E a presença liberta você do karma. Não de uma só vez. O karma tem um enorme impulso. Ou seja, os padrões em você, os padrões de pensamento, os padrões emocionais, os padrões reativos. Há um enorme impulso por trás disso. Mas, à medida que a presença surge, gradualmente o karma diminui. E a energia por trás dele diminui. E gradualmente você experimenta um desaparecimento desses padrões. Eles se tornam mais fracos. Você não está mais completamente nas garras desses padrões. Assim, à medida que a presença surge, há um desaparecimento gradual do karma. Não que isso importe mais. Porque uma vez que você está presente, você pode, como disse o questionador anterior, quando estávamos falando sobre certos pensamentos ainda surgindo, certos pensamentos negativos, isso ainda faz parte do karma. Os velhos padrões, os padrões de hábitos inconscientes, herdados, ainda surgem. Mas não é mais problemático. E eles não causam mais o sofrimento que teriam causado antes. Porque são vistos à luz da consciência. Assim surge a luz da consciência. E à luz da consciência, os padrões não dominam mais sua vida. Eles não comandam mais a sua vida. E se, ocasionalmente, acontecer de os padrões assumirem o controle, então, depois de um tempo, sua presença retorna e diz, ah, bem, lá estava ela de novo. O corpo de dor faz parte do karma. Que pode ser forte em algumas pessoas, não tão forte em outras. E assim que a presença surge, você se liberta do karma. Então, você tem outro fator completamente diferente entrando em sua vida. E assim, por exemplo, para uma pessoa se livrar do karma coletivo, você precisa de uma quantidade considerável de presença. Para que isso entre para remover, então ele irá remover você de uma forma ou de outra. Ou internamente, você se encontra completamente livre. Você ainda pode viver em uma sociedade violenta, mas internamente, você seria livre. Existe a possibilidade de você ter um homem ou uma mulher santo vivendo cercado de violência. É possível. É raro, mas é possível. Ou, muitas vezes, acontece que a vida te tira de lá e você se encontra em outro lugar. Então, digamos, um vasto karma coletivo, por exemplo, no caso de, digamos, que você tem o Talibã lá, você tem todos os tipos de movimentos inconscientes, você tinha o comunismo soviético, você tinha o nacionalsocialismo na Alemanha. E para uma pessoa nascer nisso e não ser arrastada para essa inconsciência, requer uma presença considerável. Portanto, poucas pessoas, por exemplo, na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, poucas pessoas conseguiram se mudar para algum lugar. Alguns artistas, alguns escritores, eles partiram. Eles podiam ver o que estava acontecendo e eram fortes o suficiente para não serem identificados com o coletivo. Quando havia uma tradição de obediência à autoridade por centenas de anos. Uma tradição de seguir seu líder e assim por diante. Sair desse karma coletivo requer uma presença considerável, mas algumas pessoas a tinham. Portanto, é nosso destino ir além do karma sendo os receptáculos da presença. Tudo o que você pode fazer para ser útil nesse mundo e ajudar os outros são as pessoas com quem você entra em contato. todos nestes que estão despertando descobrirão que mais cedo ou mais tarde ele se torna uma espécie de professor para os outros. E o que um professor espiritual faz? O professor aponta a possibilidade de despertar da identificação com os padrões inconscientes, o que significa que o professor espiritual ensina você a ir além do karma. Então, essa é a sua função e se tornará cada vez mais que você encontrar em sua vida. Seja você um professor formal ou um professor informal. Formal significa que você diz ok, estou dando uma palestra. Ou alguém o convida e você dá uma palestra. Isso se torna um ensino formal. Por muitos anos antes disso, eu me tornei um professor formal. Quer dizer, não é minha identidade, é apenas uma coisa funcional. Seria terrível se eu me visse como um professor. Não é. Qualquer identidade é uma ilusão. Qualquer forma de identidade é uma ilusão. Mas como uma coisa funcional, estou dizendo que você se torna isso. Durante vários anos, o ensino aconteceu informalmente. Primeiro em bancos de praça, depois em salas de estar das pessoas, depois em pequenos grupos. E assim, gradativamente, ela cresce. E algumas pessoas vão continuar ensinando informalmente. Então, as pessoas com quem você entra em contato, mais e mais pessoas estão prontas para o despertar espiritual. o que significa que o despertar espiritual e sair do karma é a mesma coisa. E muitas pessoas serão atraídas para você. Qualquer um que esteja passando pelo processo de despertar já é um professor. E quanto mais você ensina, ensinar significa que você se encontra ouvindo com amplitude quando alguém fala. Ou faz uma pergunta, ou fala sobre seus problemas, então você pode descobrir que uma resposta vem dessa quietude em que você ouve. E isso é o início do ensinamento. Você não tem a sensação de que ok, ok, agora eu vou ensinar essa pessoa. Não, nunca é isso. Você descobrirá que o ensino é espontâneo. Assim, você ajudará as pessoas a saírem da identificação com a inconsciência, o que significa ir além do karma, porque isso já está acontecendo em sua vida. E isso se aplica a todos que estão despertando e passando pelo processo de despertar. diariamente eu continuo tendo o mesmo pensamento em minha mente. Acabei de falar sobre coisas semelhantes, continuo tendo o mesmo pensamento em loop em minha mente. O tema é me sentir traído, ser maltratado, basicamente ser uma vítima. Com os pensamentos e imagens, geralmente há ressentimento ou raiva, e esse pensamento em loop vem ocorrendo há mais de um ano. Agora estou tendo desafios em ser o observador. A história parece ser tão hipnotizante. Estou me sentindo frustrado por continuar tendo esses pensamentos sobre o passado, pois entendo que me apegar ao passado está impedindo uma energia mais elevada que venha através de mim pelas recomendações que você nos dá sobre trabalhar essa questão e minhas sugestões, quaisquer sugestões sobre perdão e deixar de lado a regra da vítima para que eu possa expressar mais do que o olhar profundo, é que eu não sei realmente se uso esse termo durante nossas sessões aqui. Eu às vezes o uso, o olho profundo, é a consciência que deriva seu senso de identidade da consciência ao invés do olho da superfície, que é a personalidade. Então eles têm o olho do esôfago, o olho profundo. Então o looping de pensamento que você está experimentando tem a ver com sentir-se traído, ser maltratado e ser uma vítima. Agora, pois acredito que Susan não está aqui porque é uma pergunta escrita do Novo México, mas presumo que esses pensamentos e emoções que são recorrentes repetidamente se referem a eventos reais que ocorreram, presumo que aqui haja uma revivescência dos eventos na mente e a sensação de ser maltratado, traído, sendo uma vítima. E há ressentimento e raiva com isso ocorrendo há mais de um ano. Então presumo que algo aconteceu um pouco antes disso, talvez. E as pessoas fizeram algo para você. Ou alguém, uma pessoa em particular. Ora, agora algumas pessoas têm isso não apenas por um ano, como nesse caso, mas algumas pessoas têm esse tipo de pensamento, pensamento compulsivo, acontecendo não por anos e décadas, às vezes voltando à infância, sendo maltratado na infância ou abusado na infância. Então você continua a pensar sobre isso e quanto mais você pensa sobre isso, é claro, mais você se sente vítima de eventos ou geralmente de outras pessoas que fizeram algo com você e você fica pensando nisso e não consegue parar porque a mente tem um impulso, esses pensamentos se recusam a ir embora. E se não houver consciência suficiente por causa dos pensamentos continuamente recorrentes, você os conhece porque eles se tornam parte da sua identidade, seu senso de identidade e para que você se torne uma vítima. Para ver a necessidade e a possibilidade de ir além de uma identidade de vítima, não se nega de forma alguma que algo doloroso aconteceu com você no passado, que algo foi feito com você, que algumas pessoas fizeram algo com você, veja como é importante ir além da identidade de vítima. Não tem nada a ver com a negação do que aconteceu com você completamente. O que aconteceu, você sabe disso e você conhece as emoções que isso criou. Mas a primeira coisa é, como um ser humano, como é um ser humano capaz de infligir sofrimento, por exemplo, a uma criança ou a outro ser humano? Isso acontece o tempo todo. Acontece a nível individual e acontece ainda mais a nível coletivo. O ego, a águia humana é desfuncional o suficiente no individual. Mas é infinitamente mais desfuncional, perigoso e letal quando opera como um ego coletivo em um grupo. É por isso que o conflito interno da guerra mata e os humanos que participam dessas coisas terríveis. É certo para os perpetradores e eles quando operam com um ego coletivo, não um pessoal, eles são capazes de atrocidades e atos muito piores do que seriam como indivíduos. Portanto, em outras palavras, o ego coletivo é ainda mais inconsciente, ousado e violento e perigoso do que o ego individual. Porque às vezes quando você se identifica com um coletivo, meu país, por exemplo, lutando pelo meu país ou coletivo, pode ser um partido político ou o que quer que seja, ou pode ser um grupo religioso, então, você, você, pessoas que são, pessoas que pertencem a essas entidades, às vezes parecem que se libertam do ego porque vivem, vivem completamente a serviço dessas entidades coletivas. Quero me sacrificar para o meu país ou minha religião ou o que quer que pareça que eles são completamente livres do ego pessoal e o mesmo acontece nas seitas, nos cultos. Muitas vezes as pessoas que vivem nos cultos são totalmente altruístas, não querem dão tudo de si e não querem nada para si. São e se identificaram com o grupo, mas de claro que o ego realmente não diminuiu. O ego tornou-se enormemente amplificado porque agora eles adotaram um ego grupal e o grupo, o ego, só pode sobreviver e subsistir quando tem um número suficiente de inimigos lá fora. o ego grupal precisa para sua sobrevivência e sua expansão porque ele quer se expandir e sobreviver mas precisa do outro que é o outro em outras palavras é o inimigo. Então é assim que os humanos são arrastados para uma profunda inconsciência ao se identificarem com o coletivo. isso não significa que você não pode não tem nada a ver com você poder pertencer a um grupo religioso você pode ser você pode até amar seu país sem ser identificado e em seguida precisando de outros países para serem inimigos. Com consciência você pode apreciar seu país e apreciar outros países também eles são diferentes. então primeiro você vê a necessidade de ser uma identidade de vítima também. Infelizmente é uma forma de ego porque qualquer identidade conceitual é uma forma de ego e mesmo que você pareça estar justificado em ter uma identidade de vítima por causa das coisas que outros humanos fizeram com você você mesmo está achando que você está se encontrando em uma espécie de prisão que foi criada por sua mente então não há como negar que coisas ruins acontecem com você sim agora a pergunta é como você sai desse presente mental o primeiro passo talvez seja ver que seres humanos inconscientes seres humanos nas garras de seu próprio condicionamento seu próprio ego eles praticamente não têm livre arbítrio quando você está inconsciente você é controlado pelos padrões da mente que estão alojados em sua psique você não pode realmente falar de livre arbítrio por alguém que tem consciência zero e no entanto toda a maquiagem é condicionada pelo passado então a famosa frase usada por jesus em conexão com o perdão ele disse perdoe-os porque eles não sabem o que fazem agora esses dois pontos interessantes juntos perdoe-os porque perdoá-los eles não sabem o que fazem em outras palavras se ele tivesse falado hoje em dia usando nossa terminologia ele provavelmente teria dito que eles são completos totalmente inconscientes porque é isso que significa eles não sabem o que fazem eles estão completamente inconscientes então quando você vê que ninguém pode agir além de seu nível de consciência você vê que é quase como se tornasse como o mal que foi perpetrado tornasse quase como um fenômeno natural que é como se você tivesse sido atingido por um raio ou algo assim ou vivido em condições climáticas muito desagradáveis que te feriram perto de um vulcão e meu pai tinha problemas com raiva enorme mas explosões de raiva com bastante frequência era como viver as pernas através de um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento e ele não poderia evitar era impossível não havia possibilidade de ser diferente então esses humanos são comandados por condicionamento inconsciente geralmente remonta a infância deles e o que aconteceu lá eu sei porque meu pai estava com raiva e eu percebi muito mais tarde que tudo se originou em sua infância as razões pelas quais ele estava com tanta raiva e também por um tempo também senti ressentimento em relação a isso e somente quando fui capaz de despertar da consciência egóica vi que não há nada que ele pudesse ter feito diferente porque não havia consciência suficiente agora quando você vê isso então você não vai personalizar ou você não cria uma identidade para os outros humanos fora de sua inconsciência porque em essência não é quem eles são o reconhecimento de que há o primeiro reconhecimento e o primeiro passo você reconhece que nenhum humano pode agir além de seu condicionamento na ausência de consciência se houver consciência eles podem transcender seu condicionamento e então eles começam a se tornar conscientes de seus próprios padrões emocionais mentais desfuncionais mentais condicionados então eles não poderiam eles não podem evitar então isso já é um passo útil no perdão mas você pode ainda não ser capaz de chegar a um perdão total por causa daquele outro antes de continuar com isso isso significa então uma pergunta que pode surgir em nossa mente não significa então os humanos não são realmente responsáveis pelo que fazem se eles estão inconscientes como eles estão respondendo isso significa então que não devemos puni-los pelo que eles fazem se cometerem um crime eles não são culpados isso é uma pergunta interessante sobre a inconsciência que opera no ser humano mesmo se você for capaz de perdoar um humano quando viermos entraremos mais detalhadamente nisso em um minuto mesmo se você for capaz de perdoar um humano por suas transgressões ou o que quer que eles tenham feito isso não significa que o ser humano não seja responsável por sua inconsciência no entanto esteja embutido na estrutura da vida humana eles ainda precisam sofrer as consequências de sua inconsciência certas ações acontecem com você fazem coisas você sabe que não são as coisas ideais para fazer mas você não pode evitar é algo que age através de você parece haver algum poder e aí que faz você fazer coisas que você sabe não eu não estou bem ou não sou bom para você e ainda assim você não consegue parar isso parece ser o caso e é claro que muitas vezes é o caso com pessoas que estão como você que pode ser em muitas áreas diferentes da sua vida esse também é o caso com vícios por exemplo as pessoas são viciadas em uma determinada substância ou que são viciadas em comer demais ou beber há algo que os domina em você que parece obscurecer a consciência ou a consciência é forçada a recitar isso pensando que essa coisa poderosa faz isso de qualquer maneira e novamente minha resposta é um pouco semelhante eu digo ao primeiro questionador essa noite o poder da presença precisa crescer em você para que seja forte o suficiente não é força de vontade porque força de vontade não é a melhor maneira de lidar com essas coisas mas é disso que estou falando às vezes pode ser confundido com força de vontade mas a força de vontade inclui a aplicação da força para segurar algo digamos se o seu vício é entrar em intoxicação bebidas em outras palavras essas coisas você pode sentir isso vem você sabe que as garrafas estão lá então você sente que tem que ir então você tem que estender a mão e você tem que servir um copo e pronto beba agora quando você não está ciente de tudo você nem sabe o que está fazendo você está tão inconsciente que você já está segurando a bebida e já está bebendo então você nesse ponto você sabe o que você está bebendo o mesmo com a comida já falei com pessoas que tiveram vícios em comida e costumavam dizer que acordam quando estão prontos ou já comeram no meio da noite já comeram inconscientemente foram para a geladeira tirando o bolo de chocolate então eles já estavam na metade do bolo de chocolate quando alguém disse o que eu estou fazendo mas então a consciência vem em um ponto muito tarde a força de vontade seria para conter um desejo digamos que eles tem que puxar ou até mesmo o exemplo que você deu de ligar a tv você sabe que não está certo porque eu não estou aqui para isso e ele realmente nos disse para não fazer isso eu não vou fazê-lo e fico me forçando eu posso confirmar o desejo mas você está o segurando quando você segura as coisas muitas vezes depois de um tempo uma explosão acontece é como se uma chaleira fervendo não pudesse segurar por tanto tempo então você tem algum tipo de racionalização em sua mente bem é você que vai fazer de qualquer jeito a mente vai lhe dar uma razão eu falei com um homem que é viciado em comida e ele era seu corpo era muito insalubre porque extremamente perigosamente ele estava acima do peso infelizmente ele faleceu e veio um homem ele falou comigo muitas vezes antes de comer ele diria ou a sua mente diria algo como você teve um dia difícil você realmente merece um presente isso explica porque é a coisa certa não vou fazer isso por muito mais tempo mas só hoje eu preciso muito trocar a vida não é que não tenha me tratado mas é o único lugar que tenho que fazer e é tudo que tenho não há outro prazer na minha vida eu tentei ser capaz de mostrar ele que o pensamento é uma decepção e eu tive um pouco de sucesso mas infelizmente era tarde de mais pra salvá-lo bem ele não está mais no corpo mas tudo bem ele é a essência de de nunca bom ele provavelmente reencarna agora no oposto talvez em ordem pra aprender alguma lição novamente o que eu disse é uma primeira pergunta para praticar o poder da presença quando você não está particularmente tentada por nada e você está apenas em seu quarto não há nenhuma tentação particular entre no corpo sinta a sensação do corpo interior esteja ciente esteja presente mas com um novo sentido de percepção eu recomendei que pratique a inspiração sinta a presença permeando cada célula do seu corpo na consciência do corpo interior e para que haja presença suficiente para quando o impulso vier você o use como como não diga vai embora ou algo assim porque não vai embora vai acontecer de qualquer maneira se o impulso vier seja o que for e você observou você percebe que é uma coisa boa que você quer que você faça e se houver consciência suficiente você usa como toda vez que um impulso desse tipo vem essa é uma prática espiritual especial então em vez de querer se livrar dele deixe ele ser bem vindo quando ele vier essa é especialmente uma prática espiritual projetada para você e é claro que então como você transforma isso em prática espiritual primeiro você percebe que esta é uma oportunidade para praticar e a primeira coisa que você pode fazer é praticar adiar obedecer ao impulso não obedecer imediatamente mas atrasá-lo você os observa digamos quando você queria ir ligar a tv e ligar aquilo ou você sente um impulso ou diz ok aqui está minha próxima oportunidade de prática espiritual agora vou atrasar a ativação desse programa na tv por três minutos e durante esses três minutos você observa isso o impulso em você você observa que tem uma forma de energia e você observa e aí está você fica olhando você sente que é como um pequeno gremlin ou coisa assim dessa vez o gap pode ser uma primeira prática muito útil que você introduz em um intervalo de tempo antes de ceder você não está dizendo que não vai desistir não você diz que faltam três minutos para observá-lo e você brilha a luz da sua consciência a luz da consciência nesse impulso que é uma forma de energia e pode ser uma forma de energia que nos eu nós chamamos um tipo de emoção que pode invadir perigosamente sua mente e fazer de você como explicação que dei há pouco com esse meu amigo os pensamentos vem à sua cabeça o que explica porque você deve ceder a esses impulsos que pode acontecer facilmente e aí também você precisa estar presente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos especialmente esses tipos de pensamentos você não acredita em todos os pensamentos que vem à sua cabeça você observa o pensamento porque o pensamento faz parte dele e é até para o pensamento que você diz ah aí está você há um pensamento e há o sentimento por trás do pensamento e Jesus você separa três minutos durante esses três minutos você observa que é uma prática espiritual maravilhosa interessante enquanto você observa você cresce em consciência você aplica a consciência a ela e aí você apenas três minutos três minutos e depois dos três minutos veja como você se sente pode não ter se dissolvido mas provavelmente ainda está lá então você pode ver posso fazer mais dois ou três minutos ou sou forte o suficiente para isso minha consciência é forte o suficiente e sim eu não acredito que você pode não parar com esse absurdo de fazer de qualquer maneira então você alcança cinco ou seis minutos então o que acontece depois disso não sabemos se é possível que o impulso tenha recuado e voltado para um estado dormente e de repente você não precise fazer isso também é possível que o impulso ainda esteja lá e você não possa depois de cinco minutos não haja consciência suficiente restante e você apenas bem você tem que ir e fazer isso mas pelo menos o intervalo de cinco minutos o intervalo de tempo foi muito importante qualquer coisa assim acontece você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual e durante o período que você não o segura mas você o observa para não empurrá-lo para baixo você olha para isso e e fala assim ah aí está agora é interessante quando você aplica consciência a algo quando você brilha a luz da consciência sobre isso a possibilidade de transformação também está lá surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso esse é o exemplo famoso de histórias de fadas e assim por diante o sapo você não mata o sapo ou você faz algo com ele você beija o sapo e no momento em que você beija o sapo ele se transforma no príncipe então o sapo fica a partir disso como na mitologia alguma sabedoria embutida nesses contos de fadas que a propósito onde muitos deles não foram criados pelas pessoas que os escreveram eles já foram transmitidos oralmente por longos períodos de tempo então existem mitologias que geralmente contém muita sabedoria e o terminal de sabedoria em beijar o sapo que depois se transforma em algo bonito algo feio mas você dá você meio que dá uma aceitação e amor você olha para ele então a transformação acontece parece que não é uma prática espiritual e depois de um tempo você descobrirá isso e inicialmente talvez após um intervalo de tempo você ainda faz mas gradualmente dessa vez o gap fica mais longo então você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui até a próxima vez mas gradualmente ele enfraquece e todos esses mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer gradualmente se você aplicar a consciência a ele para observá-los então pense no sapo esses são todos os sapos e o que quer que sejam sapos gremlins que vivem em você como campos de energia e as energias estão presas lá elas não são ruins em si mesmas elas estão presas como o corpo de dor é uma energia que é energia emocional quando o corpo de dor se dissolve suas armas se transformam em presença é como um fogo que você coloca uma lenha ele meio que se consome se transmuta talvez seja a palavra certa se transmuta em presença e aqui temos novamente o famoso exemplo de na idade média certos filósofos estavam muito interessados em alquimia a alquimia era para ser a transformação de metal básico em ouro através de um processo químico de transformação mas o verdadeiro significado por trás da alquimia era a transformação da consciência humana e eles tinham muitas imagens e assim por diante eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente porque eles teriam sido executados pela igreja na época então eles tiveram que esconder todos esses símbolos como se fosse para fazer a transformação de metal base em ouro de algo que antes de tudo não é muito desejável em algo maravilhoso e esse é o processo alquímico de transmutação que realmente é algo na psique humana há todo um longo tratado escrito por Carl Jung o psicólogo que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes mas é tudo a transformação de algo indesejável inicialmente em consciência ou em consciência então isso é você tem sorte isso é projetado para a prática espiritual para você ao voltar para a sua vida diária normal espero que o retiro não termine mas permaneça com você e dentro de você a essência do retiro não é a localização física mas um estado de consciência um estado transcendente de consciência sua tarefa é viver pode-se dizer em ambos os mundos ou em ambas as dimensões ao mesmo tempo ocasionalmente você pode se perder na dimensão mundana e horizontal no reino do fazer no reino do pensamento e geralmente quando isso acontece você notará estados internos desfuncionais e desagradáveis surgindo muito rapidamente ansiedade medo raiva irritação ressentimento problemas e se você está nesse estado e depois é desconectado novamente do transcendente da dimensão do ser da outra dimensão então esse é o estado inconsciente e se não houver problema você o criará isso é o que os humanos fazem somos encrenqueiros mas em um nível individual e coletivo se você quiser aprender muito sobre criar problemas coletivamente assista ao noticiário e se você quiser tanto quanto possível, tenha o foco principal de sua atenção em sua vida diária, no momento presente. O resto da sua atenção... Então, esse é o foco principal. Aqui é isso. O resto da sua atenção é para onde você quer ir. Qualquer que seja a tarefa em que você esteja engajado, tenha um certo propósito. O objetivo é que você deseja concluir a tarefa. Então, ela alcançou seu objetivo. E isso é aqui. Coloque de lado, isso está em sua periferia. A visão periférica de sua consciência. É onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não está onde você quer chegar. Enquanto isso, você está apenas fazendo alguma coisa para chegar lá. Você pode ver isso como isso já cria um estresse interno. Estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver. A maior parte da atenção das pessoas está lá. Mas, enquanto isso, elas estão aqui. Onde realmente não querem estar. Eles preferem estar lá. Como mostram adesivos famosos, adesivos de para-choque, de caminhão. Que dizem algo como, prefiro pescar. Quando visitei Randaz, o professor espiritual, que já faleceu. Ele morava em Maui. No carro dele, vi um adesivo no para-choque, que dizia. Prefiro estar aqui agora. Esse é um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Portanto, a sua atenção Isso é quase uma reversão de como os humanos normalmente vivem. É o oposto. E isso, já em si, é uma mudança na consciência. E, claro, você também está ciente do passado e de algumas coisas que podem ter relevância no presente. Isso é bom. Então, perifericamente, temos o passado e o futuro. Geralmente, o futuro é o mais importante, porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central. O momento presente. No momento presente, você está fazendo alguma atividade. Ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador. Ou está apenas lá, não fazendo nada ativamente. Mas simplesmente percebendo. Isso pode ser quando você voltar aqui. Você pode estar sentado em um carro, se você estiver fazendo alguma coisa. E lá é particularmente importante você estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião e há uma boa oportunidade de você entrar no modo de testemunhar. não há nada em particular para fazer. Não há nada em particular para fazer. A menos que você pegue seu laptop e comece a fazer algumas coisas. Isso é bom. E às vezes surgem situações problemáticas que são bastante normais na vida. Eles são mais desafiadores do que problemáticos. E aí você encara o desafio. Você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente. Mas você dá atenção que isso é um desafio. Ao invés de uma reatividade inconsciente. O desafio é que seu voo foi cancelado, por exemplo. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter. Mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando surge algum desafio, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo em que simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto, aceito do jeito que está. Porque agora não há nada que eu possa fazer. Ouvi, por exemplo, que em alguns aeroportos, eles estão tão ocupados, sem pessoal o suficiente, quando o avião pousa, que eles ainda ficam presos no avião por duas ou três horas. Aconteceu em Toronto e em outros lugares. Essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Eles começam a gritar e berrar. Não há nenhum propósito específico. Mas eles não podem evitar. Isso acontece com eles. Então, essa é uma oportunidade de rendição. Ou é necessária alguma ação? Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza. Ter sua atenção no momento presente e não em outro lugar. E geralmente implica que você está ciente do que está ao seu redor. Isso é inseparável do presente. Estar no presente, através dos seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal. Mas um estado de alerta em que não há tensão. Frequentemente, o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. Mas não basta estar consciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas que, caso contrário, você simplesmente tropeça nelas. não sabe como chegou lá. Você está alerta ao seu redor. Você vê como os animais, nesse sentido, estão muito alertas. Porque se não estiverem, são comidos por outros animais. Muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo que o estado de alerta humano. Mas é uma consciência alerta de seus arredores. que muitos humanos não têm. Eles andam na rua e não estão realmente lá. Estão em suas mentes, pensando em todos os tipos de coisas, exceto onde estão. E, portanto, não estão aqui. Considerando que o pássaro sentado em um galho ou o veado que está saindo da floresta e há um campo e o veado passa por um momento e as orelhas são grandes e elas começam a se mexer. Ele pode ouvir, provavelmente, cem vezes melhor do que um ser humano. Ou um pássaro em um galho sentado. Ele fica assim, se movendo e olhando para todos os lados. Tudo chama sua atenção. Então, de repente, ele voa. E é claro que não há tomada de decisão envolvida quando um pássaro sai voando de repente. não pensou agora vou voar desse galho e voa até lá. Simplesmente acontece. Há um fluxo para a vida e não há mente. Há uma consciência ali, mas não há nenhuma conceituação. mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso. Sem pensar na vida. Eu tenho que descobrir algo. qual é o propósito disso tudo? Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrido, o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez baste mudarmos o como. Como é sempre muito mais importante do que o que. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê toda a sua atenção ao que quer que o momento apresente. Isso implica que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação, basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso tem o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sobre a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mais na dimensão profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes, no que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e perdas, mas em um nível mais profundo já estamos completos e quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontotamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado. E assim, nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e das perdas, no nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem atendidas. tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas, sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. quando este é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Pois é, esse capítulo aqui foi quente de novo, hein, gente? Pegou para valer aqui, quantas vezes a gente não está lá no trabalho, pensando naquela velha história, não vê a hora de chegar sexta-feira para ir para a baladinha, para ir tomar uma cervejinha com os amigos e a hora que chega segunda-feira é aquele martírio de novo, né? Já parou para analisar que isso aí acontece no dia a dia, né? Se você pegar 24 horas do seu dia, você vai começar a perceber que a gente vive um momento de tédio, pensando no próximo futuro, que vai ser alegre e aí a hora que você chega lá ele é tédio e aí você começa a pensar no próximo futuro, que vai ser não, eu vou passar esse tédio porque no futuro eu vou ter uma gratificação e tal, e tal, e tal, e a gente vive nossa vida dessa forma, né? É assustador quando alguém vem e expressa em palavras o que a gente vive na rotina do nosso dia a dia, né? Extremamente assustador e libertador, né? Espero que esteja sendo aí para você também. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau. ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior, mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente, não tente entendê-lo, só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria, em prégua ocasionalmente, mas com moderação. considero imprópria a utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto o ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É possível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém é impossível formar uma mensagem uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Concentrar sua atenção no agora não é negar o que é necessário em sua vida e reconhecer o que é prioritário. Depois, você poderá lidar mais facilmente com o que é secundário, concentrar-se no agora não é dizer ah, não vou me preocupar mais com as coisas pois só existe o agora. Não é isso. Veja o que é prioritário e faça do agora seu amigo não o seu inimigo. O reconheça, o respeite. Quando o agora é a base e o foco principal de sua vida ela flui com facilidade. Guardar os pratos no armário criar uma estratégia de trabalho planejar uma viagem o que é mais importante o ato de fazer ou o resultado que você quer atingir com o que está fazendo este momento ou algum momento futuro você trata o momento atual como um obstáculo que precisa ser ultrapassado você considera mais importante o momento futuro que quer atingir a maioria das pessoas vive assim como o futuro nunca chega a não ser como presente essa forma de viver é inútil causa uma constante sensação de desconforto tensão e insatisfação não respeita a vida que é o agora sinta a vida em seu corpo isso enraiza você no agora a vida da maioria das pessoas é conduzida pelo desejo e pelo medo o desejo é a necessidade de acrescentar algo a você para ser mais plenamente você mesmo todos os medos são medo de perder alguma coisa e portanto tornar-se menor e ser menos esses dois movimentos nos impedem de perceber que ser não é algo que possa ser dado ou tirado o ser em sua plenitude já está dentro de você agora sempre que puder olhe para dentro de si mesmo e procure ver se você está inconscientemente criando um conflito entre as circunstâncias externas de um determinado momento onde você está com quem está ou o que está fazendo e os seus pensamentos e sentimentos você consegue sentir como é doloroso ficar se opondo internamente ao que é quando reconhece esse conflito você percebe que agora está livre para abrir mão dessa guerra interna inútil quando olha para uma árvore você toma consciência da existência da árvore quando pensa ou sente alguma coisa toma consciência do pensamento ou da sensação quando passa por uma experiência boa ou ruim toma consciência dessa experiência essas afirmações parecem verdadeiras e óbvias mas se você examiná-las atentamente perceberá que de uma forma sutil elas contêm uma ilusão básica que se torna inevitável quando se usa a linguagem o pensamento e a linguagem criam uma aparente dualidade como se houvesse uma pessoa e uma consciência separadas isso não existe a verdade é que você não é uma pessoa que toma consciência da árvore do pensamento do sentimento ou da experiência você é a consciência na qual e através da qual essas coisas existem você se percebe como a consciência na qual todo o conteúdo de sua vida se desdobra quando você passa a dar atenção ao agora cria-se um estado de alerta é como se você acordasse de um sonho o sonho do pensamento o sonho do passado e do futuro e é tão claro e tão simples não sobra lugar para criar problemas só esse momento tal como ele é quando concentra sua atenção no agora você se dá conta de que a vida é sagrada existe algo de sagrado em tudo que você percebe quando se concentra no presente quanto mais você viver no agora mais vai sentir a simples e profunda alegria de ser e do caráter sagrado da vida a maior parte das pessoas confunde o agora com o que acontece no agora mas não é isso o agora é mais profundo do que o que ocorre nele é o espaço no qual tudo acontece portanto não confunda o conteúdo do momento presente com o agora o agora é mais profundo do que qualquer conteúdo que exista nele ao caminhar ou descansar em meio à natureza respeite esse reino deixando-se estar totalmente nele pare e fique em silêncio olhe ouça veja como cada planta e cada animal são completos em si mesmos ao contrário dos seres humanos eles não se dividem não precisam se afirmar criando imagens de si mesmos e por isso não precisam se preocupar em proteger e realçar essas imagens o esquilo é ele mesmo a rosa é ela mesma tudo na natureza é um e ao mesmo tempo é um com o todo nenhum elemento se afastou do tecido do todo em busca de uma existência separada eu e o resto do universo contemplar a natureza pode libertar você desse eu que é o grande causador de problemas preste atenção nos inúmeros pequenos sons da natureza o fafalhar das folhas ao vento os pingos da chuva o zumbido de um inseto o primeiro trinar de um pássaro no alvorecer dedique-se inteiramente ao fato e o ato de ouvir para além dos sons existe algo maior um sentido de sagrado que não pode ser entendido através do pensamento o que você pode fazer é não permitir que o medo suba até sua mente e controle seus processos de pensamento porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado a emoção que está lá sobe até sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção nesse caso pensamentos de medo então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo gerando mais energia para a emoção portanto quanto mais pensamentos de medo você tem mas se perpetua o medo que você sente então para cortar para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento o que você terá de fazer e isso não é agradável mas é possível você coloca sua atenção na emoção que está sentindo é desagradável mas não irá matá-lo uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível mas um adulto o medo não irá matá-lo poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais mas não o matará diretamente então sinta isso então faça a luz da consciência brilhar sobre isso e talvez você tenha de fazer isso muitas vezes o primeiro não é agradável mas é o queimar a velha emoção e a única maneira de livrar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora se você quer se livrar disso você não consegue mas a completa aceitação daquilo que é é na verdade a porta para superar isso é a transformação disso será que o sofrimento é realmente necessário sim e não se você não tivesse sofrido o que sofreu não teria profundidade como ser humano não teria humildade nem compaixão não estaria ouvindo esse texto agora o sofrimento rompe a casca do ego do eu autocentrado e promove uma abertura até atingir um ponto em que cumpriu sua função o sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário a infelicidade precisa de um eu construído pela mente um eu com uma história e uma identidade precisa do tempo passado e futuro quando você elimina o tempo da sua infelicidade o que é que sobra a situação daquele momento pode ser uma sensação de peso agitação aperto no peito raiva ou até enjoo isso não é infelicidade nem um problema pessoal não há nada de pessoal no sofrimento humano trata-se apenas de uma forte pressão ou uma grande energia que você sente em alguma parte do corpo se você concentra sua atenção nessa energia a sensação não se transforma em pensamento e assim não reativa o eu infeliz veja o que acontece quando você simplesmente permite que um sentimento exista a entrega consiste em entregar-se a esse momento e não há uma história através da qual você interpreta esse momento e depois tenta se conformar com ela por exemplo você pode sofrer um acidente e ficar paralítico a situação real é esta será que sua mente vai inventar uma história que diz minha vida ficou assim acabei numa cadeira de rodas a vida foi dura e injusta comigo eu não mereço ou será que você é capaz de aceitar esse momento tal como é e não confundi-lo com uma história que sua mente inventou a partir da situação real a aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais por que isso foi acontecer comigo todas as coisas são ligadas os budistas sempre souberam o que os cientistas agora confirmam nada do que ocorre é isolado do resto apenas parece ser quanto mais julgamos e rotulamos mais isolamos as coisas é o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida mas a totalidade da vida denuncia esse fato a vida é constituída pela rede de conexões que é o cosmos na maioria dos casos não conseguimos entender como um fato aparentemente insignificante pode exercer algum papel na totalidade do cosmos mas reconhecer que qualquer fato por mais irrelevante que possa desaparecer desempenha um papel dentro da vastidão do todo é começar a aceitar as coisas tais como são você atinge a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento quando vive como se o que sente ou o que experimenta neste momento fosse uma escolha completamente sua essa harmonização interna com o agora agora é o fim do sofrimento se você estabelece objetivos autocentrados na sua busca de libertação e de autovalorização mesmo que os atinja eles não irão satisfazê-lo estabelece objetivos sabendo porém que o mais importante não é atingi-los quando alguma coisa inesperada acontece fica demonstrado que o momento presente ou agora não é apenas um meio para atingir um fim cada momento do processo é importante em si busque seu objetivo valorizando cada passo da caminhada só assim você não se deixará dominar pela consciência autocentrada com que facilidade as pessoas ficam aprisionadas nas armadilhas de seus pensamentos como a mente humana tem um imenso desejo de saber de compreender e de controlar ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade a mente afirma as coisas são exatamente assim você precisa ir além dos seus pensamentos para perceber que ao interpretar a sua vida ou a vida e o comportamento dos outros ao julgar qualquer situação você está expressando apenas um ponto de vista entre muitos possíveis suas opiniões e pontos de vista não passam de um punhado de pensamentos mas a realidade é outra coisa ela é um todo unificado em que todas as coisas se interligam e nada existe em si e por si pensar fragmenta a realidade cortando-a em pequenos pedaços em pequenos conceitos a mente pensante é uma ferramente útil e poderosa mas se torna muito limitadora quando invade completamente sua vida impedindo você de perceber que a mente é apenas um pequeno aspecto da consciência que você é ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais conflituosos ou que causam dor ninguém escolhe a insanidade essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado não há luz o suficiente para iluminar a escuridão você não está inteiramente aqui você ainda não está completamente acordado nesse meio tempo o condicionamento da mente está guiando a sua vida e da mesma forma se você é uma das muitas pessoas que tem questões problemas com seus pais se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não então se você acredita que eles tiveram uma escolha que eles poderiam ter agido de maneira diferente sempre parece que as pessoas têm uma escolha mas isso é uma ilusão enquanto sua mente com seus condicionamentos conduz a sua vida você é a sua mente então quais escolhas você tem? nenhuma você sequer está lá a mente se identifica com estados severamente desfuncionais e é uma forma de insanidade quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis no momento em que você percebe isso não haverá mais ressentimentos como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente inconsciente a única resposta apropriada é a compaixão então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? eu não gosto dessa ideia se você é conduzida pela sua mente embora você não tenha escolha você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência e vai criar cada vez mais sofrimento você suportará o peso do medo dos conflitos dos problemas e da dor eventualmente o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente o que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão eu suponho você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de dois mil anos mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado somente acessando o poder do agora que é seu próprio poder e que é verdadeiramente é que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão isso torna o passado impotente e você percebe profundamente que nada do que fez ou o que fizeram para você poderia tocar no mesmo numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é a concepção de perdão então torna-se desnecessária e como eu atinjo esse ponto de realização quando você aceitar e se render aquilo aquilo que é e ficar completamente presente o passado deixa de ter qualquer poder você não precisa mais dele a presença é a chave o agora é a chave e como vou saber que eu aceitei ou me rendi quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso o 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 Obrigado.